Oh, barbaridade, quem tem amor tem saudade, quem não tem passa a vontade Hoje o meu telefone tô com lenta e sede ao me desesperar Notei que era inteiro urbano, pois a ligação chamava a cobrar Assim como completou essa ligação, notei sem demor A voz de um ex-amor, e há muito tempo tinha ido embora Ela me falou chorando, meu grande amor, por Deus me ajude Nos braços em um canalha eu pedia mais pra minha saúde Meu coração vai voar, todo o meu passado me fez recordar Quando a gente ama, a distância é curta e a saudade esmai O primeiro voo para Campo Verde, eu juro querido e vou te buscar Ora, safona véia Oh, mistura louca Alvi